Bom gente, hoje trazendo para vocês uma raridade de tape deck Um aparelho assim realmente que não se encontra todos os dias Tecnologia alemã e com alguns diferenciais que a gente vai mostrar ao longo desse vídeo aqui Então a gente está vendo já aqui madeiras na lateral Esse modelo normalmente não traz essas madeiras E o estado está realmente muito bom Esse aparelho tem as conexões aqui RCA e DIN também Alguém marcou aqui, eu deixei essa etiquetinha, dá para tirar Fez uma marcação, porque esse aparelho tem uma diferença Em vez de ele ir em pé, ele vai deitado Então você tem aqui a saída e aqui a entrada Esses dois, sendo o lado direito e o lado esquerdo aqui Já começa essa diferenciação A gente está falando de um Telefunk A gente vai ver o modelinho daqui a pouco Esse aparelho traz aqui, fusível de proteção Ele funciona em 110 a 127 volts Então é um aparelho que vem aqui com essa distinção E funciona em 220 volts também Fusível de proteção, cabo de força original O soquete foi modificado, eu não alterei Porque é também uma raridade A gente vai deixar isso aqui Que marca também uma época Esse tipo de soquete aqui E funciona perfeitamente Então resolvi não mudar Eu vou virar o equipamento Fazer as conexões E a gente já volta Para ouvir esse aparelho Já virei o tape deck E agora nós vamos poder apreciar melhor esta raridade A gente vai vendo aqui Então nas laterais Dificilmente se encontra esse modelo Com essas abas aqui de madeira A gente vê só com a parte de chapa Mas esse aqui tem essa complementação aí Que ficou muito interessante também Muito bonito Dá uma imponência maior ainda para o equipamento A gente vai vendo que ambas estão em muito bom estado A tampa superior também muito bonita Apenas alguns pequenos descascados do tempo E a frente, a gente vê muitos desse aqui Na cor acinzentada, escuro Mas esse modelo aqui, prateado Muito difícil de encontrar realmente E principalmente num estado como este aqui A gente vai vendo serigrafia, botões, VUs Tudo em muito bom estado Tudo muito conservado Realmente não tem o que falar Esse que é, como eu já disse Um dos aparelhos aí Que dá muita discussão Muita gente fala que é um dos melhores Em questão de gravação A gente não discorda A gente sabe que tem sempre Muitas opiniões divergentes Mas é um assunto que sempre rodeia E aí os amigos que lidam com equipamentos de som antigo A gente vai vendo Então é um equipamento muito bacana Eu vou ligar aqui Ele acende ali o compartimento E os VUs também Muito bonitos A gente vai abrir aqui A gente vai abrir aqui A tampa Dá uma olhadinha lá dentro Vamos tentar ampliar um pouquinho aqui Não sei se a luminosidade ajuda A gente vê que o mecanismo está em muito bom estado também E a gente vai colocar aqui Uma cassete convencional Eu uso bastante Às vezes o pessoal fala Por que você usa uma fita usada Por que não põe uma fita nova Mas a fita usada que já é gravada Tem uma função interessante Que a gente testa também Como que ele apaga As músicas que estão já gravadas Tem um deck que Não apaga Tem esse probleminha Tem que limpar Tem que mexer Então a gente coloca Porque a gente faz esse teste Juntamente Eu vou colocar aqui O zero Vou armar Então vamos armar ele aqui No pause E para a gravação Ele acendeu o led aqui já de gravação Tá certo E a gente vai soltar Uma música Aqui no CD Já soltou lá Vamos soltar aqui A gente vai ouvir Eu estou mexendo no receiver Estou testando aqui O som do receiver Enquanto a gente Já se joga um pouquinho Vamos ver o funcionamento De uso O contador Vamos ver a fita rodando Lá dentro também Esse aparelho tem saída Entrada para fone de ouvido Ele tem também controle De saída Ele tem entrada para microfone Individual Aí Né O gate Na esquerda Tem os reguladores Tem os dois reguladores externos Aqui para a gravação Os dois reguladores internos Que é para a entrada de microfone Tá certo E tem aqui As seleções De tipo de Fita Né De também Filtros Enfim Outras funções aí A tampa a gente vê Tá muito bonita E com O descritivo aí Normal Então acho que já deu o tempo aí Vamos pausar aqui Tá certo A gente vai Colocar em tape Vamos desligar o CD Para não Haver nenhum tipo de conflito Aqui Pronto Desliguei As vezes a pessoa fala Pô mas será que é o CD Que está tocando ainda Né Em vez de zerar A gente vai para frente aqui Para testar o avanço Né Para ver Que está rodando Tá certo Normalmente né A gente vai Voltar assim agora Até o zero Para então a gente poder ver Como ficou essa gravação Pronto Tá no um aí Vamos ouvir Então o som dessa gravação O que vocês estão ouvindo agora É o tape deck A gente está vendo Aqui está rodando Ali O cantador E aqui Os VUs Trabalhando também Vamos ver o som agora Gente Fica muito fiel Muito fiel A matriz Né Muito fiel O aparelho muito legal Muito sofisticado É um Telefunk É tecnologia alemã É um TC400 E ele fala aqui Ó Hi-Fi Tá certo Alta fidelidade E com isso Eu vou ficando por aqui Agradecendo a atenção De todos mais uma vez Muito feliz De poder mostrar Essas habilidades Estou ficando com vocês Né No nosso próximo vídeo também Um grande abraço a todos Até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti